Mateus Reis, Edson Santos, equipe Caspurado na água, eu acho que é uma tartaruga, vei. Olha o tamanho dessa tartaruga, hein? Dublê, dublê de não sei do que, mas dublê. Vai lá batendo, ó, ó, na superfície, vei. Pegou? Estou gravando, estou gravando em tempo real. Olha isso! Olha isso, em tempo real, hein? Olha! Regaçamos, hein, que a gente não pescou o dia todo. Pescamos agora. Olha, o peixe vem atrás, cara, até na borda do caiaque. E lá briga, velho. É, cara, briguenta, cardida. Vamos lá, galera, ó, o Mateus brigando ali, ó. Estou gravando, hein, Mateus? Olha isso, que peixe bonito, cara. Olha isso. Mandando para a vida ali, galera, ó. Mateus Reis, nação. E mandando um monstro para a vida, foi. Parabéns, Mateus. Olha! Olha isso. Olha isso. Quer ver? Quer ver se vai dar certo aqui. As ideias. E aí, é isso. Olha a força que essa bicha tem, velho. Eu estou arremessando a outra isquinha que eu tenho aqui, minha água. Para ver se bate. Olha. Puta, peguei e escapou. Pegou, pegou. Pegou, galera. Olha isso. Dublé. Olha o dublê, galera, ó. Olha, escapou, ó. Deixa eu soltar essa... Deixa eu soltar essa menina aqui. Aqui, ó. E essa é sarada, hein. Calma. Calma, Dertrudes. Olha. Olha que doida. Já saiu arregaçando tudo. Tá, vai. Vai pra vida, vai. Vai. Isso. Coisa linda. Aí. Olha aí, ó. Boletezinho 500. Fazendo sucesso aqui. Olha a isquinha. Olha isso, galera, ó. Show. Olha aí, ó. De mole. De molinete. Vamos lá. Mandar essa inhaca pra... Bicha nojenta. Pera aí, minha filha. Você vai se machucar. Tem uns espinhos aqui no corpo desse peixe. Vai, vai pra vida. Foi. É, galera. É isso aí. Essa isca aqui eu achei em Paraibuna. Jogada no barranco. Sem garateia. Sem nada. Só a isca. Olha onde que eu vim fazer sucesso com essa isca, hein. Show de bola, né. Vamos lá. Vamos atrás de mais ali. Vamos ver se bate. Peguei outro. Puta, pegou. Peguei. Peguei e escapou, galera. Olha. Pegou. 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 Pegou e escapou. Putz, grilo. Ah, a isca. O vento. A isca é muito leve. Galera. Ó, peguei. Puta, bateu em cima aqui do caiaque já. Quase que pega. Nem desliguei a câmera. Porque tá batendo demais, galera. Eu tô aqui, ó. Molinetezinho. 500. Batendo. E é uma atrás da outra, hein. Não dá tempo, não. Tá batendo até aqui. Aqui, ó. Tá vindo até aqui no pé do caiaque comer, cara. Tá vindo aqui no pé do caiaque comer. Vendo arregaçando atrás. Trabalhar um pouco mais lento pra ver. É, trabalha um pouco mais lento aqui no hotel. Olha, mano. Puta merda, velho. Uma bitela aqui, ó. Caraca, acho que não vai dar pra ver com essa lente da câmera aqui. Acho que não dá pra ver, não. Precisa mais do que isso. Ela mesmo se prendeu. Pra não ficar se batendo, a doida. Se bate aí, precisa se soltar agora. Essa não é ligeira. Olha que peixe doido. Agora você quer se bater, né? Porque você não se bateu antes. Pra soltar rápido. Olha isso, galera, ó. Uma atrás da outra. Bora lá. Bora aqui. Ver se pega mais alguma aqui. É o que animou a pescaria foi isso aí. Vamos aqui ver se pega mais, né? Eu não sei o nome desse peixe. Eu já pesquisei várias vezes. E já falei um monte de vez desse peixe. Mas não lembro, não. Não sou biólogo. Sou pescador. Olha aí, galera. Mais um peixe, ó. Esse aqui é maiorzinho. Pelo jeito eu pego pela barriga, não sei. Ah, escapou. Deu um salto. Que pescareia legal, hein? Ficaria o dia inteiro aqui pescando assim, desse jeito. Peixe é divertido de pescar. Peixe é meio ignorante. Um peixe divertido de pescar, viu? Bateu. Bateu. Bateu, galera. E tem força, cara. Olha isso. Caramba. Olha isso, galera. Ah, escapou. Pelo amor de Deus. Não podia ter escapado, velho. Ah, danada. Que peixe top, galera. Que peixe top. Vamos lá. Vamos atrás de mais. Deixa eu ver. Veio umas bicudas atrás também. As bicudinhas. E depois volta pra trás com tudo. Não pega na isca. Olha isso. Galera, acabei de arremessar e peguei mais um. Olha isso. Olha que doida. Olha. Olha. Uma atrás da outra, galera. É uma atrás da outra. Não tem nem o que falar. Mais uma, galera. Pegou. Sem corte, hein. Sem corte. Olha isso. E forte essa daqui. Puxa vida. Olha isso. Olha. Olha isso. Olha isso, galera. Olha que peixe lindo. Ai, doida. Putz, minha perna. Vai. Vai pra vida. Isso aí, galera. É um atrás do outro. Não para, galera. Não para. É um atrás do outro. Tá arrebentando de peixe. Vamos atrás de mais aqui. Olha o ataque na superfície, galera. Putz. Olha isso, ó. É só assim, galera. É só assim que tá saindo. Só grande. Eu não sei se isso aí fica muito grande, mas aqui é uma atrás da outra. Vem pegar aqui em cima, aqui, ó. A música da Lory. Vamos nessa isca fatal. Vem batendo bem, hein. Tá lá, viu? Eu desliguei em vez de ligar. Olha que peixe doido, ó. Olha isso. Pula aí pra escapar, vai. Pra não ter trabalho ficar tirando. Vamos. Pra cima. Vai, pula. Que peixe bonito, hein. Olha a coloração desse peixe dentro da água, galera. Vamos ver se não escapar. Vou tentar mostrar pra vocês a coloração. Olha isso. Olha isso, galera. No rabo. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí. Olha a coloração desse peixe no rabo, ó. Olha. Olha isso, galera, ó. Olha o rabo desse peixe. Show de bola, né? Vamos lá. Vamos lá pra vida. Vai. Traz demais, hein. Esse peixe tá pulando aqui, galera. Ó, olha isso. Vocês viram isso? Vocês viram isso, não viram? Peixe é doido, doido. Ó, peguei. Peguei, galera, ó. Ó. Escapou de um, veio outro, ó. Ó. Escapou de um, veio outro, galera. Ó. Peixe atrás da isca, ó. O peixe vem até aqui na beira do caiaque pra bater na isca. Mais uma, galera, ó. Olha isso. Mais um. Show de bola. Que pescaria da hora, hein. Escapou, galera, ó. Escapou. Peguei, galera, ó. Olha isso. Ó. Olha ela aí, ó. É muita, galera. É muita. Muito peixe. Soltar a doida aqui. Segurar firme na isca pra não se machucar. Ah, vai pra vida. Tem uma atrás da outra, galera. E só entra, não entra no gig também, mas efetividade mesmo na isca de meia água. Uma atrás da outra. Tá muito. E aí, galera, ó. E aí, galera, ó. É um atrás do outro. Não dá tempo. E vem um monte atrás. E vem um monte junto. Um monte junto, ó. O Matheus tá lá, galera, nadando lá. E eu aqui pescando. O Matheus tá lá, ó. Deitando o cabelo na... No nado. Tá de nado sincronizado. Hoje eu aqui, arrebentando as peixes, velho. Não parei, não. Um atrás do outro. O bala mesmo não entrou no bala, não, galera. Ó, mais um, galera. Sem desligar. Ó. Bateu. E soltou, hein. Sem desligar a câmera. Ó. Bateu, bateu. Ó, mais um. Ó, galera. É um atrás do outro, galera. Vamos ver se vai escapar aqui, ó. Tem muita, pô. Tem muita. Tá demais. Tá demais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma